A CIDADE NO BRASIL 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 essa memória com os autos do processo e com a narrativa da Folha de São Paulo e do Notícias Populares. Então eu comparei três formas discursivas, trabalhando com a ideia de jogos de verdade de Michel Poucault. E trabalhei dois anos como repórter da Globo, como repórter e autor-roteirista da Globo, no programa Mais Você, depois da experiência no Big Brother, para onde eu fui buscando o meu objeto do doutorado em antropologia do consumo, que é de consumo de mídia. Eu estou dizendo, contando isso tudo para vocês, porque eu estou deputado, não sou deputado. E como eu estou deputado, não sou deputado, eu não tenho muito traquejo que os deputados têm para falar aquilo que as plateias querem ouvir. Eu costumo desagradar as plateias porque eu falo aquilo que eu acredito, penso, porque eu tenho um compromisso com o discernimento, com o conhecimento, e não necessariamente em agradar plateias. Vou pagar um preço caro por isso, talvez não seja reeleito, mas estou feliz do mesmo jeito, porque minha consciência está tranquila. E eu digo isso porque nós realizamos uma audiência pública, lá na Câmara, sobre o projeto popular de democratização dos meios de comunicação. Isso é um projeto que veio da sociedade civil e com o qual todos nós concordamos e todos nós lutamos. Sobretudo nós que temos um compromisso maior com essa pauta. Aliás, quando as manifestações de São Paulo e do Rio de Janeiro, as primeiras manifestações aconteceram e a imprensa criminalizou essas manifestações, o primeiro e naquele momento, talvez, o único deputado que foi a público defender os manifestantes e as manifestações fui eu e apanhei bastante por isso. Da mesma maneira que antes, muito antes, quando houve a greve da polícia do Rio de Janeiro, a greve da polícia da Bahia, eu também fiquei do lado da greve das polícias. Do mesmo jeito, do mesmo princípio. Condições indignas de trabalho, salário injusto, que abre espaço para corrupção policial, para todos os males que a gente conhece. Então, eu sou uma pessoa que foi muito prezo pela minha coerência. Nessa audiência pública, eu declarei de imediato o meu apoio, a minha energia pessoal, a minha energia como cidadão, a minha energia como parlamentar, para aprovar esse projeto de iniciativa popular, da mesma maneira que nós, eu, Jandira, lutamos e Molon, por um código civil da internet que garanta a neutralidade e a privacidade, que são os pontos mais fundamentais para a democratização dos meios de comunicação. Mas, nessa audiência pública, eu chamei a atenção para dois aspectos que eu achava relevante tocar, já que o meu compromisso é com discernimento. Um, sobre a complexidade do fenômeno da comunicação. Chamei a atenção para isso. E aí eu contei, abri essa fala, dizendo para vocês que eu trabalhei no jornal de direita, para mostrar a complexidade. Quer dizer, além de mim, havia outras tantas pessoas de esquerda trabalhando no jornal de direita. Éramos todos trabalhadores formados na universidade que nos colocamos no mercado de trabalho e fazíamos um jornal que, ao fim e ao cabo, tinha a cara do seu dono, mas não a nossa cara que relava por eles. Mas aquela cara, ela não vinha sem um esforço deliberado, uma luta interna nossa nas redações, para que ele não saísse dessa maneira. E nós conseguimos, nas brechas, emplacar uma série de matérias que eram relevantes para a sociedade, como essa da quadrilha de frotadores do INSS e a exploração sexual de garotas, para citar duas delas entre as muitas tantas. Eu abri espaço no Correio da Bahia para a pauta LGBT, porque eu era ativista do movimento gay, sou ativista do movimento gay. E, naquele momento, abri espaço no jornal. Foi a minha presença nas reuniões de pauta que convenceu o meu chefe de reportagem e a editora a colocar essa matéria em pauta. Então, chama atenção para isso, para a pluralidade das relações, para entender que toda redação é uma arena onde as forças se enfrentam, lá dentro. Então, vamos sair desse simplismo, desse reducionismo de tratar as redações de jornais sem compreender o recurso humano das redações de jornais. Primeiro ponto. O segundo ponto, o aspecto da comunicação. A comunicação se dá a toda a comunicação. Ivana sabe disso. Estou aqui falando para uma teórica também da comunicação. A comunicação tem emissão, o emissor, o momento da emissão, o momento da recepção, o conteúdo embalado no nítio, no meio, numa mídia. E isso tudo interfere no conteúdo, na relação do receptor com o meio e na produção de significados. Então, trouxe um aspecto relevante. A gente não pode partir também da ideia simplista de que os meios de comunicação de massa controlam corações e mentes. Foi tão somente isso que eu chamei a atenção. Vamos parar com essa história, porque, como Michel Foucault diz uma coisa, para toda disciplina, para toda tentativa de controle e a resistência, e sempre vai haver, nasce sempre a resistência do outro lado. E as pessoas são capazes de produzir diferentes significados, sim, a partir das suas histórias de vida, a partir da sua formação, das suas posições de sujeito. Eu, por exemplo, nasci numa família, eu nasci abaixo da lei de pobreza, pai e mãe analfabetos. Não havia livros na minha casa. Mas eu era do movimento pastoral da igreja católica, da comunidade eclesial de base, que me dava acesso a livro na casa paroquial. E foi na casa paroquial, porque é a primeira vez que eu vi o livro Brasil Nunca Mais, o livro que denuncia as torturas da ditadura militar. A televisão chegou na minha casa quando eu tinha 11 anos. Eu sempre gostei de novela, sempre assisti novela, sempre assisti filme, sempre ouvi rádio AM e FM, porque eu não tinha dinheiro para comprar banda de rock inglês, nem viajava para os Estados Unidos de intercâmbio. Eu venho abaixo da linha de pobreza. E, portanto, o que eu consumia era isso, e era isso que produzia a minha noção de mundo, e isso interagia com outras formações, como a transformação que a pastoral me dava. Então, a história de vida faz com que a gente redefina o que a gente consome nos meios de comunicação. Chamei a atenção para isso. Vamos partir dessa batalha pela democratização, levando isso em conta, que as pessoas produzem-se em resistência, e que a cultura de massa tem um papel importante na vida de um contingente enorme da população brasileira. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu vi A Primavera de Vivaldi, foi no comercial de sabonetes de vinólia. É verdade. Porque a música clássica e a música erudita não é da realidade das pessoas pobres desse país, gente. Não é. Então, chamei a atenção para esse aspecto. O aspecto do significado é muito importante, porque ainda que haja no endereçamento um propósito, a história de vida, a posição de sujeito, interfere na produção de significado. E no dia da audiência deu um exemplo claro de como os meios de comunicação, a imprensa se alinhou para bater em Lula nos dois governos dele, e ainda assim Lula conseguiu se eleger. Isso quer dizer o quê? Que outros fatores interviram na produção de significado em torno do governo Lula. Não bastava a Globo atacar o governo, a Folha de São Paulo, o Globo, o Estadão, o Correio Brasileiro, todos se alinharam no ataque a ele e, no entanto, ele ganhou. Por quê? Porque havia outros fatores intervindo na produção de significado. E aí eu citei como um desses exemplos a política do Bolsa Família. Isso tem que ser levado em conta, a gente tem que sair do simplismo e do relacionismo. Chamei atenção para esse aspecto, dos aspectos de gênero, de raça, que interferem. E chamei atenção para um outro aspecto, que é o fato de que o homem repetista está há 12 anos no poder e não apresentou um projeto de democratização de comunicação. O projeto chegou lá de iniciativa popular. Não foi o governo de Manu. Eu sei que há um projeto que o Franklin Martins escreveu, mas não chegou. O fato é que não chegou. Um outro fato que eu trouxe também, que é relevante, que não pode ser desconsiderado, é a quantidade de recursos de verba publicitária que este governo destina para os meios de comunicação que a gente deseja democratizar. Aliás, parte da grana deve estar sendo usada para pagar o advogado que está processando ele, da verba publicitária. Entendeu? Esses aspectos não podem estar de fora do debate. E eu chamei atenção para eles. E aí, eis que uma mídia alternativa, um meio alternativo, um meio alternativo chamado Carta Maior, de inclinação petista, faz uma matéria me atacando e dizendo que eu abri mão de defender o projeto de democratização dos meios de comunicação. Isso se chama má-fé e desonestidade intelectual. Má-fé e desonestidade intelectual não ficaram como propriedades apenas da grande mídia. Podem ficar também da pequena mídia e da mídia alternativa. Porque não é justo comigo. Eu que desenvolvo esse trabalho, não é justo fazer isso comigo. O que eu chamei atenção foi para aspectos relevantes ter que ser levado em conta, sim. E aí eles não gostaram. Então eu fiz uma crítica à liniência desse governo, que há 12 anos que está no poder e não apresentou um projeto de democratização dos meios, não gostaram e fizeram uma detumpção. Isso se chama também midiativismo. Às vezes eu costumo dizer que midiativismo, associar midiativismo a essa perspectiva mídia ninja libertária, mas não. O que a Carta Maior faz é midiativismo. O que a blogosfera petista faz é midiativismo. O que a blogosfera do PSDB faz é midiativismo também. E o que gospelmais, gospelprime, Silas Malafaia fazem nas redes sociais, nos seus canais do YouTube, é midiativismo. Aliás, um midiativismo nefasto para mim, por exemplo, que sou diuturnamente difamado por esses meios de comunicação. E difamado da pior maneira, que é me associar ao novo pânico moral. Houve um tempo que o pânico moral era o peronismo. Hoje o pânico moral é a pedofilia. Então associar um ativista gay à pedofilia é algo terrível. Porque embora a pedofilia seja largamente praticada por homens heterossexuais e as vítimas da pedofilia e da exploração sexual sejam meninas, na verdade a produção de significado pública é de que a pedofilia é associada à homossexualidade. Então nós temos diferentes formas de midiativismo. Aqui a gente veio tratar de uma delas que nos agrada muito, que é a experiência do midi ninja. Uma experiência libertária que põe em xeque o jornalismo como foi praticado até agora, que dá opacidade ao meio, que eu acho muito interessante isso. Quer dizer, o midi ninja não parte da transparência do meio, não. Vamos usar opacidade ao meio. E essa opacidade é dada pela textura mesmo, pela velocidade da imagem, pelos cortes bruscos, ou não, ou pelo plano sequência, vidro do cinema novo, câmera na mão, ideia na cabeça. Enfim, eu acho isso fundamental, porque tira esse mito da objetividade, da transparência, que o jornalismo, como praticado até então, sempre conferiu a si mesmo, e do qual eu sempre fui contra, como professor e como jornalista. Eu sempre achei que a gente tem que dar a opacidade mesmo, mostrar o lugar de fala, porque é assim que a gente consegue, clareza nas nossas relações políticas. Dito isso, eu quero dizer que, independente do projeto ser aprovado ou não, ou quando ele vai ser aprovado, há uma democratização nos meios de comunicação em curso. A reação do Rio de Janeiro ao que o Globo tem, com aquela capa, medonha, com os 37 bandidos, 37 ou 39, não lembro agora. 70. 70. Era 70. 70 vândalos. A reação naquela capa, não só a reação na internet aí, a gente não pode falar em redemocratização dos meios de comunicação sem levar em conta a experiência das 9 e 79 da comunicação, a gente tem que pensar a partir delas. Quer dizer, a reação na internet, com o contradiscurso, mas a própria reação do leitor que ligou para lá e cancelou as assinaturas, foi um momento de recorde, de pedido de cancelamento de assinatura. Isso quer dizer que esses meios de comunicação já não controlam como antes. O fato dos repórteres da Globo terem que tirar a canopla do microfone, isso é incrível. Isso quer dizer que há uma resistência, uma democratização em curso que a gente não pode ignorar. Então a gente tem que parar de dizer que eles controlam os corações e as mentes. Sim, queremos repensar os critérios de concessão, queremos que a verba publicitária seja redistribuída. é concreta de que há uma democratização em curso. Muito obrigado.